A dificuldade maior é até durante a noite, né? Por mais que o motorista conte ali com o farol do carro dele e de outros veículos, ter uma pista bem iluminada é claro que facilita pra todo mundo, né? Eu tô aqui com o Fausto Sarmento, ele é secretário de infraestrutura aqui de Goiânia. Fausto, vamos explicar primeiro pro pessoal de casa qual é o trecho de iluminação que agora fica sob a responsabilidade da Prefeitura. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós vamos tratar exatamente do trecho sobre o município de Goiânia, iniciando lá nas proximidades do viaduto Santo Antônio, indo até o Vale do Sonho ali, logo depois do aeroporto de Goiânia, né? É um trecho de aproximadamente 18, 19 quilômetros e onde está localizada essa iluminação que agora passou para a gestão da Prefeitura. Agora você tava me contando um dado muito interessante aqui, porque infelizmente a gente sabe o que acontece das pessoas furtarem algumas coisas que acabam prejudicando quem precisa passar pela rodovia, né? É verdade, Júlia. Ô, Natália, nós realmente tivemos uma constatação, nós estamos fazendo um levantamento, já temos um diagnóstico completo da situação. Só pra vocês terem ideia, são 365 postes, são mais de 730 lâmpadas e nós estamos exatamente constatando tudo isso. Nós já verificamos que faltam três transformadores, sumiram. Até transformador. É, e só pra vocês terem ideia, nós vamos ter que repor mais de 12 mil metros de cámaros. Fora reatores, lâmpadas e etc. Infelizmente, a partir de quando esse trabalho deve começar a ser feito? Nós começamos a fazer o trabalho aqui no final de abril, fazendo os levantamentos e também construindo um diagnóstico de toda a situação pra gente avaliar, poder comprar todos esses equipamentos, fazer solicitações, inclusive a Enel, porque quem instala transformadores a gente sabe que é a Enel, né? E a partir daí nós já começamos a trabalhar, já estamos com uns três ou quatro trechos já acesos, que nós conseguimos, era coisa à toa, fizemos. Mas a ideia da gente é até setembro a gente estar com isso aqui iluminado permanentemente pra que a população de Goiânia, já que vai ter esse gasto, né, que vai ser passado agora pra frente, é do município de Goiânia, ela possa usufruir de uma rodovia iluminada. Excelente! Muito obrigada pela participação, Fausto. Juliana, é com você.